Olha a hora são 7h23, mas agora tem uma história de um homem que resolve tomar banho, até aí todo mundo toma né, eu tomo, você toma, todo mundo. Só que ele escolheu as águas do rio Tamando ATI e provocou um verdadeiro caos na região central de São Paulo. Vejam as imagens por favor, e a Fabiola Figueiredo fala deste homem que, afinal de contas, será que a proximidade das Olimpíadas, o que deu no homem que mergulhou no rio, hein Fabiola? Pois é, Patiola, é o que os bombeiros tentam entender até agora, veja só que ele resiste inclusive a tentativa de resgate dos homens do corpo de bombeiros. Ele se afasta da margem, os bombeiros lançaram um objeto amarrado com uma corda para puxá-lo para a margem, mas ele resiste o tempo todo, não quer ser retirado das águas do rio Tamando ATI, que é o rio que passa sob a Avenida do Estado, não é Patiola? Inclusive, tudo isso causou uma grande confusão, veja a multidão de curiosos que cercou essa área, e a Avenida inclusive teve que ser interditada para que os bombeiros conseguissem retirar esse rapaz de aproximadamente 20 anos, veja só. Olha o caos, hein Fabiola? Ele se afasta, ele está sem camisa, fazia frio nesse momento, pode observar aí pessoas curiosas com blusas de manco comprida, os bombeiros com a farda também de manco comprida. Muita corda para tentar resgatá-lo, e ele, todas as vezes que o bombeiro passava para uma margem, vamos supor, para a margem da esquerda, ele então se afastava para a margem da direita. Olha só a situação do trânsito. Ele parou uma das mais importantes avenidas de São Paulo, só isso. Exatamente, como a gente viu na imagem ali, uma motorista até parou e desceu do carro para ver o que acontecia no local. Isso prejudicou muito o trânsito na região da Avenida do Estado. Olha o tumulto deslocando uma equipe dos bombeiros, carros, bombeiros aí, 4, 5, 6, 2, enfim, que poderiam estar atendendo a uma outra ocorrência muito mais necessária do que esta situação. Homem resgatado, ainda bem que foi resgatado, né? No Rio Tamando, ATI, resolveu tomar banho ontem durante o dia. Você vê, Fatioli, que ele, aparentemente, ele mostra que muitas vezes ele não consegue parar em pé, o que até levantou a suspeita dos bombeiros de estar alcoolizado. Então, imagine o risco, além do risco de contaminação, como você disse. Olha só, o bombeiro tem que entrar na água. Ele não queria ser ajudado, né? O bombeiro, pela segunda vez, desce a água, já conversou com o rapaz, parece que conseguiu convencê-lo a se manter ali próximo da margem. E agora, agora sim, Fatioli, o bombeiro consegue segurá-lo realmente, ele segura na corda e então é convencido a deixar-se resgatar, não é? Olha, filha, minha querida filha, você tem razão, o homem é trelelé mesmo, hein, filhinha? É trelelé, viu? E olha só que coisa insana, que coisa maluca, um flagrante que estamos mostrando das últimas horas do homem resgatado. E os bombeiros, os guarda-vidas que tiveram um enorme trabalho. Aliás, dia 2 de julho, dia do bombeiro, quero aqui mandar um enorme abraço a esses competentes homens e mulheres, soldados do fogo, né, como alguns chamam, e são extremamente necessários para a segurança do nosso dia a dia. Vem cá, por favor, olha a hora 7h29, mais 30 segundos, atenção.